Aproveitando, vão lá nas nossas redes sociais, no Instagram é arroba esporte campeão SC. Chegamos aos 10 mil seguidores, rumo aos 20 mil. E é isso gente, muito obrigada. Abraço pro meu pai, melhoras. E semana que vem ele tá aqui apresentando com vocês de volta. Espero que tenham gostado da minha participação. E é isso, um beijo. Patal! Pum, 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 chacalaca! E homem! Vai pegar nunca. Toma essa. Foi nada, foi nada, se jogou, se jogou. Agora vai ser uma catapa, vai ser, agora vai ser uma catapa, vai ser a catapa. Tem certeza que escrevesse que fala assim? Humão de princesa, humão de maraubeira. Tá com muito hidratante na minha voz. Ah, não é, eu faço, ó, sou... Sou muito é macho. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Esporte campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho, faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.